E agora vamos falar sobre a nossa Libertadores, que a gente já tá contando com o ovo no cu da Galinha, desculpa a expressão, mas o Galinha tem que ganhar Libertadores, e amanhã tem um jogo muito importante, o que você tá esperando pra esse jogo de amanhã? Cara, assim, como eu já falei, já comentei com você, acho que eu comentei no começo do programa, vai ser um jogo bem truncado. A gente tava comentando na live no Instagram com o pessoal. Exato, o time do Rosário Central é bem difícil de ganhar, os caras chutam igual doido, eu não sei como, os caras sabem chutar muito bem, mas pelo fato de ser sem torcida, eu vou mais confiante, não vai ter torcida dos caras, infelizmente também não vai ter a nossa. Acho que dá galo, dá um 2x0 o Galo ali, o jogo vai ser bem truncado, com certeza vai dar algum tumulto, por causa que é time argentino. O Galo agora tá com esse espírito de futebol argentino no time, graças a Deus, era o que faltava, por causa que se tivesse isso nas últimas temporadas, quem sabe a gente não poderia ter saído mais vitorioso. Tava um time muito lerdo ali, com os erros bobos, e foram erros bobos que tiraram a gente da Libertadores. Exato, e time... Erro de perder gol contra o Palmeiras, erro de tomar, de ser expulso contra o Palmeiras em 2021. Não só perder jogos bobos, perder jogo bobo assim, mas só que também aquele espírito de Libertadores, que faltava do Galo. Quando algum jogador chegava pra caçar algum tumulto com algum jogador do Galo, o jogador do Galo baixava a cabeça e saía. Um cara que não parecia, mas tinha essas caras e resolvia isso, e era um leão de Libertadores, era o Nátio, por exemplo. O Nátio, agendinho, Júnior Alonso fazia muito isso. É, mas o time do Galo tá com um time recheado de brasileiros, mas brasileiros cascudos, e tem bataglia agora também pra poder disputar esses jogadores com a gente. O Zaratio tá aí, até com mais racinha. O Zaratio é muito quietinho. Não, mas ele tá dando mais racinha ali, tá? O Hulk agora tá mais estressadinho, fica até de cara com isso, desde aquele jogo contra o América, que o Galo ganhou, o Galo empatou com aquele gol do Rubens no último lance. O Hulk arrumou uma confusão lá, bateu de frente mesmo. O Hulk só não pode tomar cartão, porque ele faz muita falta quando ele é suspenso, mas ele é um líder técnico e também é um líder em questão de relacionamento com os caras, de falar com o árbitro e tal, impõe muito respeito. Gosto também quando ele fala. Gosto também quando ele fala.